Café Central. Aqui o café é servido com sabor e informação. Café Central. Notita Brin, então, nos Café Central, edição para esse sexta-feira. Hoje notita bem falar de teatro e notei ali a presidente de grupo Salinas de Ilha do Mai, o grupo teatral Salina de Ilha do Mai, Ney Tavares, é ator, é dramaturgo, é compositor, enfim, é tudo. É um homem de mil ofícios, digamos, nesse grupo de Salina, que ontem estive ali na Praia, no Auditório Nacional, e ele apresentá um peça, ele estreia a peça, Nha Canseira, que a tem medida. Ney, bom dia, obrigado por essa disponibilidade neste ódio de Manós. Bom, naturalmente, eu tenho começado a perguntar de maneira que o espetáculo decorresse, ele vai, digamos, ao encontro daquilo que era as expectativas do grupo. Antes de mais, eu quero agradecer a Rádio de Cabo Verde por essa oportunidade, de falar um bocadinho sobre esse trabalho também, que foi feito ali na praia ontem. Bem, o trabalho foi um espetáculo, foi muito bom, foi verdadeiramente, foi um espetáculo mesmo, até que pela primeira vez esse peça-se bem, bem ser e apresentar na praia. E também, tendo em conta, é um grupo, embora seja nosso grupo, já está com alguns anos de existência, mas é pouco conhecido a nível nacional. Mas foi criado em 2007, ou não? Não, não foi criado em 2010. 2010, exato, sim, sim. Mas, pronto, pela primeira vez com um grupo que tinha conhecimento a nível nacional, não tive um número de público bastante razoável, aproximadamente, entre, quase 200 pessoas no retorno nacional, tendo em conta o retorno nacional, é o único maior preté que tem, em termos de dimensão, mas também. E que ele peça, que ele, quem que veio aí, que aquele trabalho, de certeza, no próximo estreia, e que ele peça, de certeza, também tem mais público, porque é um trabalho que conta a história verdadeira de Helena Germain, daquela crise de 1947 a 1949. Já não estou bem a falar desse enredo, dessa temática, digamos, dessa peça, mas quinta-feira, de facto, não é um bom dia para esse tipo de atividade. As pessoas te reservam, normalmente, mais sexta-feira, este estado mais disponível, a início de, a fim de semana, mas ainda assim, de facto, com uma boa moldura. E, dizer-me uma coisa, Ney, é apenas, foi só ontem, ou, ou tem ideia de, vem, trazer-se peça mais vezes para a praia? Sim, não tenho ideia, mas tudo se depende de financiamento, de parceiros. Decreta que, a partir de ontem, já algum lugar te abri, a pessoa está acrita, mas, não sei, não é normal, eu gosto de ter, normal, empresas, mesmo gabinetes, e precisou já algo para acreditar. Claro, normal, porque, talvez, a pessoa, não, papai, se é doce, ou se é morgoso, se causa boca para o olho, não é? Mas, tenho certeza que, pessoal, não fica com sabor. Aqui, não, também, tem um porto aberto, de certeza, para não, hoje, não ter nem convite para, para a mesma peça, para não apresentá-lo, e, festival, sala, em cena, na sala, na meia de junho. Não sei, depende de, de meios financeiros, que, parceiros, também, aqui, para não, conseguir apenas, só, e, aquele bilhete de passagem, mas, de falar aqui, se acredita que sim, se acredita que não está a conseguir, se está, na Amazonilha, com esse peça, e, também, na praia, foi apenas um espetáculo, era ontem, mas, não estava a fazê-lo, na Germay, Na dia 27, não é? Dia 27, portanto, será um tributo à mulher cabo-verdiana, que, de certa forma, também, é retrató, de todo esse espírito de perseverança, de resiliência de Amger, cabo-verdiana, mas, ainda, nos aspectos logísticos, não te deduzi que não é fácil trazer um grupo de maio, ali, para a praia, aliás, inicialmente, pois, outra ideia era de trazer sete pessoas, mas, pois, eu tive que reduzir o número de atores, o que é que me perguntar é se, enfim, se ele te condiciona um bocadinho, de forma, a maneira que o grupo te contá essa história. Sim, é verdade mesmo, o que a peça lhe era feito para sete atores, mas, acaba para, aí, a muita, também tem que ter dificuldade, primeiro, te batiste o dificuldade e nem ensaio, mas, nunca, até consegui, e, num dia, ensaio, até consegui ensaio com aqueles sete atores, então, a primeira dificuldade é isso, então, daquela dificuldade, bem, repara, que, verdade, a muita conseguida, bem, achava, a outra dificuldade, que era, consegui viajar, passagem para sete elementos, estadia para sete elementos, alimentação para sete elementos, e, de certeza, até ficava quase impossível. Mas, imagina, não tivesse de falar apenas de sete pessoas, de sete atores, imagina, se não tivesse de falar de um elenco que tenha quinze, ou mais, atores, o quão difícil seria, bem, de maio, para a praia, e isso é curioso, não há de ver-te ainda hoje, para não estar de deparar aquelas dificuldades, digamos, logísticas, de fazer circular, digamos, agentes culturais pelas ilhas. Mas, acho que ele estava a ficar difícil, ele estava a ficar impossível, ele estava a ficar bem impossível, mas, pronto, então, por isso, nunca foi para bem trabalhar aquela peça, aliás, nunca trabalhei de novo, sem mudar nada, acaba foi para fazer adaptação, de sete para três pessoas. Por isso, acaba foi para criar mais música, dentro daquela história, para transferir alguns, cenas de atores para a música, onde é que vim fazer parte de música e atores, mesmo tempo, mas é apenas uma adaptação, e amaldecer por bem, acaba foi para fazer, e ficamos para uma experiência que já, acho que até vai ser necessário trabalhar com muitos atores. Agora sim, para quem que pude, vá ontem lá para o auditório nacional, se calhar seria bom não dar ideia dessa história, bom ele retratar um contexto difícil, um período de história difícil, de Cabo Verde, que afetava praticamente tudo, Ilha, Ilha de Mai também, que foi a exceção, um século devastador, fome, e Ilha também, nesse período, de 47 até, 49, não é? Salvo erro. Sim. Segunda história, segunda fonte, que contei a história, vai ter final, quase perto do fim de, de 1949, pronto, durante aqueles 12 anos. Então, portanto, que foi fácil, que foi fácil, não mais, durante a seguinte história, a segunda pessoa que viveu, esse período ali, que foi fácil, na Cabo Verde, e que foi fácil, na Mai. Pronto, na altura, na Mai, primeiro, começou com a falta de chuva, depois, naquela altura, uma maio nilha, que está, que é, desde ao longo do tempo, pessoas, está vivendo de criança, no de gado, então, se o animal, vai passar, está morrendo, então, bem, aconteceu com a falta de chuva, as águas, cadê, enfim, então, pessoas, acabam para sentir, aquela necessidade, necessidade de alimento, muitas pessoas, também morrem naquela altura. Ainda por cima, teve problemas de transporte, dificuldades em, aquele barquinho, fazer-se a travessia, que é para socorrer aqui as pessoas, não é? Sim, não é dificuldade, mas graças àqueles barquinhos, que está, saí para procurar algo, para levar para a mãe, graças àqueles barquinhos, graças também a Santo Corpo de Santiago. E até uma história dolorosa, de um manho que fazia tudo para escapar a CBB, mas que, infelizmente, que conseguia. É isso, é assim, durante aqueles 12 anos, tive um 13 dia, que era o máximo problema, porque naquele 13 dia, tinha aqueles 12 barcos, aqueles 12 barcos velhos, também em Santiago, bem-lhe-me, era com a Luaia, se bem-me se cava, então, aconteceu, que na regressa de Santiago, para a mãe, as que chega de bem, as que retira, por causa de mau tempo, então, durante aqueles 13 dias, a mãe estava vazia, tão, mesmo sem nada, tão que ela que tão, mas, e aconteceu, que a mulher, acaba para se esquecer, de si próprio fome, a Ficata, a Ficata, pensa-se, preocupa-se, com aquele fome, de aquele filho do céu, que tinha um bebê, tinha pernas, nem que chegava, um ano de idade, então, aconteceu, que ele, procurou, sem rumo, sem direção, para vários lugares, e, por último, ele conseguiu, ele conseguiu, a senhora conseguiu, uma manzana de farinheira, tem terém, se tem, tem terém, ele conseguiu, uma área de farinhe, tem terém, ele ia para casa, com aquela alegria toda, então, ele ficava a pensar, se era pouco, se ele dava aquele bebê, aquele papa, para comer, ele tinha, bebê, todo por causa, ele tinha, algumas horas, alguns dias, sem comer nada, antes de tarde, e, de noite, de tarde para noite, ele tinha que trabalhar, já bebeu, num outro lugar, se ele tachava, para jantar, por exemplo, mas, aí, o que ele pensa, ele pensa, se ele der meninago, bebê, primeiro, certeza, tem que comer, um bocadinho, não, tem que comer papa, menos, por isso, sobra, ah, ok, mas, aconteceu, que ele der meninago, então, o menino, sabe, tanto, sabe, tão fraco, então, o menino, que era para Zumaia, menos Zumaia, ele, ele preocupa, ele leva para cima, e bebeu, para a delegacia de saúde, era uma distância de 5 km, de uma zona, de Moro, para a vila, hoje, e cidade portuguesa, mas, aconteceu, que nem regresso, de cidade portuguesa, para Moro, naquela altura, que tinha carro, que tinha moto, e que o senhor, pela pouca sorte, na mãe, tinha tchau burro, mas, ele nem burro, ele que tinha, então, aconteceu aqui naquele percurso, o menino, mora na costa, esse bebê, mora na costa, mas, enquanto se vê, mora na costa, ele se trabalha, para falar com o seu bebê, manante, ou que tinha na casa, ele matará o Papa, então, que antes que tinha na casa, que ele percebeu, para morrer, se o bebê tinha morrido, então, foi, foi um choque imenso, para aquele senhor, foi, então, a partir daí, quem acaba, para descobrir a história, de aquele senhor, não, 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 é um traçório, então, vai fazer várias, entrevistas, gravações, é isso que me queria perguntar, de maneira que foi, digamos, trabalho de recolha, de elementos, de pesquisa, para criar essa história, nunca, por exemplo, já se foi na pessoa, a mim, que fez aquele trabalho, ele, nunca, que foi, nunca, que tiver, nunca, que a história, que foi escrita, não é uma biblioteca, não é nenhum lugar, bem, na fonte, vive, bem, na pessoa, escreveu aquela altura, portanto, se, por exemplo, ele, tem 20 anos, que, 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 com isso, a escrever, vai trabalhar, vai trabalhar, porque, o único, que é só, foi, a minha avó, quando, antes de morrer, vai ter de ver outras pessoas, de 20 anos, a maioria, parte das pessoas, que, que, que contam aquela história, bom parte deles, já, 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 uma grande felicidade, na, 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 com o avô, que, passa aquela história, ali, e, também, disse, que, levou para Tandaba, junto com alguns lugares, quem, acaba para, perceber para uma mãe, tem algo a trazer. Portanto, é uma história, de facto, bastante, doloroso, mas, que, retratar, esse, período, de seca, de estiagem, de fome, que, Cabo Verde, e, mãe, também, atravessar. E, Ney, está-te a dizer, instantes, que, colmatar, digamos, falta de, atores, falta de atores, porque o grupo tem atores, mas, foi obrigado a reduzir, o número de atores, nessa peça, vou acabar, para colmatar-lo com música, e vou fazer, de propósito, peça, peça, quatro, quatro músicas. Sim, sim, fazer quatro músicas, para aquele peça, porque, se me engano, foi um momento, antes, eram 12 músicas, bom, até escrever aquele peça, eu senti necessidade, mesmo, de, de ter, algo, música, algo, mas, tinha que ser música, para fazer, um pouco de narração, ou para dar mais, vida a peça, então, me desafio a mim mesmo, me desafio a mim mesmo, a acabar procurando, outras músicas, não porque, nunca parei, procurava música, de Pedro, Manuel, para pôr uma peça, mas, a ideia, surgia de, de ter, de ter aquela peça, nessa forma, toda original, então, a acabar compor, as músicas, mesmo dentro de história, não só música, mas também, alguns poemas, para fazer narração, foi tudo tirado dentro de história, então, canto bem, sinto necessidade, de, de bem, fazer nova, adaptação de set, para três atores, aí, bem, que senti, muito mais necessidade, de criar mais música, para poder, para fazer distribuição, de papel, sobretudo, para mim mesmo, para que a tapa, levanta, se mesmo se toca, para fazer, para bem, e, interesse, não, mas, através de música, deve ter a mesma, daquilo, então, por isso, que acaba, a capa foi fácil, mas, ela foi muito bom, e onde é que você que a ideia, depois, é essa peça, esse nome, e a canseira, que a tem medida, para o amor, eu fui muita canseira, para a parte daquele mulher, já notou música, na capa verde, também, de falar sobre isso, não é? Tem, e por isso, que mesmo, porque a minha canseira, que a tem medida, aliás, a história, que a minha avó, conta, sempre, a minha ficha, a minha canseira, que a tem medida, sempre a tapaba, então, pá, que podia, que podia, tinha outro nome, a não ser, a minha canseira, que a tem medida. Portanto, já não levantou um bocadinho, vê o PS, sobre essa peça, que te vai ser, apresentado, no dia, 27, na ilha, do Mai, precisamente, dia da Mulher, Cabo Verdeano, e te vai ser, na Assembleia Municipal, não é? Sim, sim, na Assembleia Municipal, também, no mesmo horário, que aconteceu na praia, e onde, está acontecendo na Mai, também, 19 horas. Vou dizer, o grupo foi, fundado desde, 2010, falando um bocadinho, do trabalho que o senhor tem feito, já apesar de fazer, alguns peças, esse é mais recente, mas, tem outros também, que o grupo já apresentar. Sim, sim, por acaso, o grupo, já fazia, tinha o trabalho, inclusive, já tive uma participação, no Festival Internacional de Teatro, na Mindenlá, foi em 2011, um ano, depois da criação do grupo, no, menos, antes de 12 anos, não estive ali na praia, no Centro Cultural Brasil, Cabo Verde, não vim trazer uma peça, que é despedida, depois, não fico até trabalhar sempre lá na maio, não trabalho com escola, não trabalho com jardins, não trabalho com igreja, não trabalho com, não vamos fazer vários trabalhos lá na maio, nosso objetivo sempre é de trazer, histórias de Germão e Papalco, minha casa era que eu tinha venido bem, daqui na hora também... Mas é um ilha cheio de histórias, não é? Daqui na hora também... Matéria prima que até faltou, de certeza. Exato, não, acho que não, mas eu tenho já, só me sei, para vencer, não tenho a história de Belmiro, que perdeu entre sair de Santiago, para ir para a maio, acaba aparecendo na ilha do Como, já não tenho, aquele trabalho já está feito, não tenho, entre outros trabalhos, uma história de casamento, amor antiga, desde conquista na boca afonda, até levantar de noiva, não tenho, por causa, a nossa, o objetivo principal, é de morgulhar, no fundo, trazer algo de maio, para o palco e para o mundo. E a nível de atores, estão em alguma formação, ou mesmo, te, enfim, te dás ações de capacitação, para participar na espécie? Sim, meira parte, foi muito importante, formação de atores, que é grande coisa, matéria para trabalhar, de um darcodone, mas também é sempre, preocupação, é de levar, alguns atores, para maio, para fazer alguns orkoshops, de teatro, porque é cantar, para não trazer, todo mundo para a praia, levando uma pessoa para maio, e aproveitar, não só em grupo, mas também com outros grupos, e com outras pessoas interessadas, já estive por causa, várias ações de formação na maio, também, sempre com o apoio, do Ministério da Cultura, e também o apoio, do Cabo Municipal de maio, já passar vários atores, e nomes a nível nacional, para, para trabalhar com o meu grupo, e também para trabalhar, com outros grupos, e outras pessoas interessadas, para ter esse trabalho de teatro. E não tem teu a jovens, que tem, digamos, alguma vocação, isso tem algum interesse, isso tem sensibilidade também, para essa área, para teatro? Às vezes sim, às vezes não. Tem gente, não sei, não sei, não ilha, por exemplo, que ainda se falta muita coisa, ou que se falta muita coisa, ainda se falta muita coisa, aliás, não sei mesmo se acredita muito, nas algumas coisas. Então, portanto, tem vários jovens, que tem a formação de atores, não vai, que é esse pequeno workshop. Mas muitas vezes, agora, eu tenho teu resistência, para, para eu ser um exemplo, rapidamente, para trazer a espécie, a canseira que eu tenho medida, para mim, é um sonho muito grande, desde muito tempo. Mas, não tive que pensar, gostaria, se a calhar, não tenho que fazer moda, na equipa de futebol, para entrar na campeonato, não tenho que meter mão na bolsa, não tenho que ter financiamento. Então, eu gosto de, para trazer aqui, esses três atores, ali, tem que ter financiamento, para viagem, mas também, para dar-lhes um pequeno incentivo, aí, já, para ter aquele, é claro, só voluntariado não, mas também, tem que ser, porque é terceiro, é um trabalho. Claro, sim. Então, aí, já, tudo de novo, coisa, é que é emprego, é que nada, mas imagina, é que tem um jovem, durante três meses, para ir ensaiar, botar ali um incentivo, mais ou menos, que terá na volta de, 30 ou 35 meses, seguros, é que é grande coisa, mas a saleta, de jura, é um cozinha, não é? Claro. Então, também, de outro, aproveitar ele, e, como que é, também, exigir, no fundo, mas, que os atores, já não tinham compromisso, aí, já, está de jura, de chão. Portanto, é uma experiência, que não usar, pela primeira vez, mas, a tem que vai ser, a tem que vai ser, implementar, e fazer um trabalho, tem que ser, com parceiros, sobretudo, também, para incentivar atores, para fazer trabalho, mais uma casa contrária, só com boa vontade, é difícil. E, em termos de financiamento, que é sempre um dor de cabeça, na qualquer projeto cultural, para a montagem, desse, desse espetáculo, para vindo ali, para a praia, preciso de contar, que apoios de quem? Sim, no quanto com o apoio, do Governo de Cabo Verde, a Gabinete do Primeiro-Ministro, no quanto com o apoio, do Cabo Municipal de Maio, no quanto com o apoio, de Maio 2025, no quanto com o apoio, de MP Serviço, que lhe na praia, um lugar de comunicação, do que fazer no cartaz, e tudo mais, no quanto com o apoio, de Multijoyce, de agradecer bastante, a senhora Arlindo Cardoso, que começou aqui, sempre incentivando, de muito tempo, assim, atrás, ou nem lança aquele trabalho, ali, muito obrigado, Arlindo, não tive apoio, também, não acredito, sem nenhum pedraço, porque eu tenho a grava, depois, não teve apoio, de Ministério da Cultura, das Indústrias Criativas, acho que, também não tive apoio, também, de próprios atores, que, sinceramente, se dedica mesmo a esse trabalho, tenho apoio de minhas irmãs, minhas irmãs, apoio de algumas pessoas, e, mas, que acredito, nesse trabalho, muito obrigado a todos. Mas, normalmente, e não tem vindo-te a anunciar isso, também, alguns editais, por parte do Ministério da Cultura, e das Indústrias Criativas, para esse tipo de projetos, o que é que me quer saber, se o grupo, submeter, digamos, esse projeto, para ser financiado, esse espetáculo, esse vindo à praia. Isso mesmo, ele que entra, aquele apoio do Ministério da Cultura, por acaso, através de um editado, até que ele, que ele não foi selecionado, para aquele itálio, mas, o que ele pensou, era para sair, no setembro, de ano passado, mas, infelizmente, com o retraso de ator, que eu estou a conseguir, nunca para entrar, só no dezembro, aliás, só no mês de março, mas, em dezembro, não comunica, o Ministério da Cultura, mas, não se está preparando, para vencer, ainda que eu sei, mas, tem que ele sair, ele também sei, com aquele financiamento, também, do Ministério da Cultura, então, pronto, não cabe para, esse trabalho, que eu vou fazer, o Ministério da Cultura, apoiar-me, aquele edital, de 2023, não cabe para, guardar, uma cozinha, aliás, não guardar tudo, junto com mais, alguns cozinhas, não cabe para sair ali. Com certeza, e, tem, há instantes, bom dizer-me, que já, a pessoa foi a convidante, também, para estar presente, na edição, desse ano, de Salvo, em Sena, que aconteceu, salvo erro, em junho, e, naturalmente, que expectativa, a elevar a SPS, a outros palcos, para além, agora, de Praia, depois, na Ilha de Maio, salvo já, em perspectiva, tem mais festivais, não tem, em Delacto, e, a nível internacional, também, de parecer, de vez em quando, uns convites. Sim, nosso objetivo, de acordo, a financiamento, claro, assim, ninguém se nunca, estava no lugar, é tomar, que não, que não, leva, essa peça, para tu, dílhe, ao Conselho de Cabo Verde, ainda, exame, mas, é apenas um sonho, mas, aqui, a CAC, dependência, de nós, de nós, dependência, e do nosso trabalho. Com certeza, que aqueles imigrantes, de Maio, que de lá fora, que de no estrangeiro, não tem, Maiense, espalhote também, um pouco, por todo o mundo, se te ouvir, e estará interesse, naturalmente, a conhecer um bocado, de história de Sergília. Exatamente, acredito que sim, desejar também, um abraço, bem especial para eles, um apelo, que, se se, muito apelido, apelo, uma colaboração, com nós, que, no Taleb, e Germain, há encontro, de Maiense, na Portugal, na Holanda, na América, onde é que está, de acordo, a apoio, de cada um, de nós, que se, e que apoio, também, de cada um, de Cabo Verdeano, Maiense, que saí também, aqui para jurar, para nos falar, se tudo é certo, não tem fé, que não está para fazer isso, que é um que tristeza, é só, de levar Germain, para, outra parte do mundo. E já agora, tendo em conta, que o Boa é artista, já, boi-ator, boi-dramaturgo, compositor também, ativista cultural, de maneira que é cultura, nesse momento, qual é que é, ambiente cultural, lá na Germain? Bem, ambiente cultural, na Germain, se vê que, às vezes, a gente está a falar na Maia, vou te falar na Betu, vou te falar na Tibau, vou te falar na Jost Tavares. Exato, aí, Carlos Santilli, tem uma coisa que, sempre, tem de defender, e hoje, não tem oportunidade, de beneficiar para todo mundo. Lá na Maia, a nível cultural, Maia, não é uma ilha aqui, que é descobrido, lá no fundo, o que é Germain na cultura? mas, lá na Germain, não te falo, não curta a palavra. Na Germain, está, um mundo, de, mais de, se a gente, o Jorge Tavares, Betu e Tibau, muito, está, não tem grandes jovens, na Maia, que tem grande potencial para música, tem jovem, que te escreveu bem, não tem, não tem, se a gente, não tem o Jorge, Betu e Tibau, lá na Maia, e Jorge, Betu e Tibau, só conheço a grava de mim, mas, em verdade, a gente está lá, por isso, prova disso, porque a gente trabalha, na Câmara Municipal de Maia, há 20 anos, a mim, e, a responsável, do gabinete, de cultura da Câmara Municipal de Maia, a seguir de Varedor, nesses 20 anos ali, não sabe, não é, beco e beleco, que está cada um potencial, na cultura de Maia, não se fala na música, não se fala no teatro, não se fala na batuco, não se fala na tabanca, não se fala na poesia, não se fala na pintura, na tudaria, não se fala na tudaria, não tem, agora, não só o povo de Maia, para crita, mas também, não está querendo, não está querendo, que a comunicação social, vai em encontro de Maia, e me disposto, a levar, a comunicação social, não só a área, não só a RTC, mas outros, lá na, que é a fonte principal, para descobrir a cultura, de Germain, tem um monte, tem um monte de, de coisa, que vai ser descobrida na Germain. Voltando a esse, peça-me a Canseira que tem medida, declarações que também vou fazer, vou dizer que a história, é muito mais longa, que tinha o Coza, e que, se calhar, ele podia dar um bom, um bom filme. Por acaso, só falta só dinheiro, mas, só que eu peço, não tenho a dizer para para, conforme a resumir, claro, o teatro tem sido resumido, mas, esse trabalho, para vencer o filme, já está pronto, falta dinheiro, para não produzir, porque eu peço, que a história, ele aconteceu na monte, aconteceu na mar, aconteceu na salina, aconteceu na rocha, aconteceu em vários lugares, não é? Então, não é que não crieba, e trabalhar para não fazer um filme, na cara, lugar onde aconteceu a história. Então, não poder reforçar esse convite, para dia 27, e quarta-feira, não é? Quarta-feira, dia da Mulher Cabo Verdeana, portanto, e a espécie de Baceira, estreou lá na maio. Sim, discutir 27, e 27, 27 a Baceira na maio, por causa de, dia a dia internacional, de teatro, não crieba, pronto, na praia, não é feita teatro na maio, também, para um outro lado, desculpa, é dia de Mulher Cabo Verdeana, e essa peça ali, o foco grande, é o Mulher, é o Mulher de Germain, então, não acaba de pensar, juntar com os meus atores, é justo, lhe beijar esse trabalho, como homenagem, a Mulher de Germain, nesses dias. Muito bem, Nay de Germain, o Nay Tavares, obrigado por ter vindo, de Limanões, a Estado de Limanões, nesse café central.